Salve, salve galera! Então nesse vídeo nós vamos fazer aqui o seguinte, nós vamos falar de 5 bandas do underground brasileiro que tratam a vida como ela é. Mas antes, aquele velho esquema, se inscreva no canal do Marcito lá no YouTube, siga nós aqui no Instagram. E a primeira banda que eu trago pra gente ouvir aqui é uma das bandas que vai abordar a questão da segurança alimentar. A banda Saquim de Cola com o Hit, o carro do ovo, que mostra aquela ideia do brasileiro que tem entre a sua dieta essa iguaria que é o ovo. Então eles tratam essa questão com muito bom humor, saca só aí o Hit, o carro do ovo. O carro do ovo, 30 ovos por 10 reais, lá em casa vai ter ovo de novo, eu não aguento mais. E a segunda banda que a gente vai ouvir agora, vem lá do Rio de Janeiro, é uma banda muito interessante também, se você não conhece, procure conhecer, depois visita aí, que é a banda Halé. Saca só o nome dessa música, Born to Take a Surra de Jabiroba. É uma canção que mostra pra gente o quanto o brasileiro tem que se fuder, tem que ralar, pagar seus boletos ali, todos os meses os boletos voltam. Então vamos sacar aí Born to Take a Surra de Jabiroba. Born to Take a Surra de Jabiroba. A terceira banda que a gente vai ver agora é uma banda que se formou durante a pandemia, é uma banda lá de Alagoas e já tá no seu segundo disco, Daniel Sarmento ali ó, tacando pau aí, fazendo música uma atrás da outra. E aqui vai abordar agora aquela questão, né, que todo mundo conhece, né, eles estão até no poder agora, os evangélicos, é isso mesmo, né, evangélico fazendo sinal de arma, né, o amor ao próximo, ó, elevado à décima potência, né. Então essa música aí, muito boa, da banda Carnícia, do segundo disco da banda Carnícia, que se chama Bancada Evangelica, Saca só aí! Bancada Evangelica Bancada Evangelica A quarta banda agora é o Garrafa Vazia, rapá, Punk do Mato, com o Hit Corotinho. O Hit Corotinho, ele mostra um pouco a realidade, né, do brasileiro pobre, né, que vai numa loja de 1,99, compram o Corotinho, pra ver o milagre que tem ali dentro, né, então, fala um pouco sobre essa rotina do roqueiro brasileiro e do povo brasileiro, do cachaceiro brasileiro, de uma forma geral, Corotinho é um milagre no potinho, saca só o Hit aí na sequência! Corotinho, Corotinho, Corotinho é um milagre no potinho, Corotinho, 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 Corotinho é um milagre no potinho, 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 Corotinho, Corotinho é um milagre no potinho, Corotinho, Corotinho, Corotinho é um milagre no potinho, Corotinho, Corotinho é um milagre no potinho, Corotinho, Corotinho, Corotinho é um milagre no E a quinta banda da nossa série de hoje é a banda Cara de Pouco, a banda do Rio de Janeiro, já com uma longa história no underground carioca, certo? E eles fizeram uma música maravilhosa, que eu creio que seja do último trampo deles, que se chama Quem Tá No Rock É Pra Se Fuder, que é genial. O clipe é muito bem feito, muito bem humorado, a letra da música também, os caras da banda são super entrosados ali, e eles trazem essa ideia, né? Vai fazer um show da banda que é contratada, que chega lá, não tem palco, não tem grana, não recebe nada, que toma chapéu. Então, mostra esses bastidores, a letra aborda essa questão dos bastidores do underground, do cara da banda que vai fazer show e que não tem show, não tem nada, toma chapéu direto. E o bordão, quem tá no rock é pra se fuder, genial, cara de porco, se liga aí. E quem tá no rock é pra se fuder, particles? Quem tá no rock é pra se fuder, scrub. Quem tá no rock é pra se fuder,風 colonies. Deaf automation. Muito obrigado a você que chegou até o final do vídeo. Eu gostaria de agradecer imensamente pela companhia. E, se você puder, entre em contato com as bandas, compre os merchandising, compre os produtos da banda, camiseta, CD, que isso ajuda muito nesse momento de crise. Vai ajudar muitos caras. Então, muito obrigado, divulguem os vídeos, se inscrevam no canal do Marcito, sigam-nos aí no Instagram. E estamos juntos!